Se tivesse uma bíblia do PT, teria um versículo lá assim, ó. E Lula fez seus ministros à sua imagem e semelhança. Capiroto, capítulo 13, versículo 171. Já não basta, né, o ministro das comunicações ter feito apenas uma proposta no ano de 2022, que foi o dia do cavalo. Ele também usou o dinheiro do orçamento secreto para poder asfaltar estradas que passavam ao lado da sua fazenda. Ele também escondeu um patrimônio de 2,2 milhões em cavalos de raça ao TSE. E agora, por fim, utilizou um avião das Forças Armadas Brasileiras para poder ir até o leilão de cavalos e ainda pago com o seu dinheiro as diárias do seu hotel. Inclusive também, durante a campanha, usou dados falsos sobre voos de helicóptero. Então, assim, é tanta coisa. Realmente necessita aqui de uma lista e, obviamente, não deixaria baixo tudo isso. Fiz uma representação para que o ministro responda, né, por improbidade administrativa, uma vez que, infelizmente, a gente está vendo a corrupção, a má-fé, a improbidade administrativa ser tratada nesse governo com passividade, né. Cadê a galera do PT? Cadê o pessoal do PT aí, ó, embravecido com o seu ministro, né, utilizando o avião da FAB para poder ir até o leilão de cavalos? Mas graças a Deus, né, graças a Deus que não importa tudo isso, sabia, deputado? Não importa. O que importa mesmo é que o amor venceu. Obrigado. Obrigado.